Bom, eu acho que, sem dúvida alguma, se eu me forjei no lugar, e no lugar dessa cultura, ela tem pontos aí que foram fundamentais. A Minas Gerais, do Norte de Minas, a Minas Gerais do Sertão, a Minas Gerais do Guimarães Rosa e a Minas Gerais do Drummondo. Eu não conseguiria me entender, me ver e me localizar nesse tempo que eu vivo sem essas influências. E eles me carregam até hoje.